Dia 6 de abril de 2021 vai começar os pagamentos para o novo auxílio emergencial E vocês sabem que quem não é beneficiado do Bolsa Família vai receber primeiro E depois os beneficiados do Bolsa Família Léo Maroto, quem é que vai receber agora no início dos pagamentos? Quem tem cadastro e não recebe o Bolsa, MEI, autônomos, desempregados e os invisíveis Então gente, vocês sabem que o Bolsa Família segue esse cronogramazinho Independente do pagamento, independente do valor, eles vão seguir esse cronograma à risca E nesse vídeo a gente vai trazer outras informações e a gente pede que vocês fiquem até o final Peço para você deixando um gostei, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal se você não for inscrito Por quê? Porque você fazendo isso, primeiro você ajuda o canal a crescer Você ajudando o canal a crescer, ele vai ter mais visibilidade no YouTube E assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e vão pegar sempre informações atualizadas, tá certo? Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leomaroto Play Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas vou passar a informação Dia 6 de abril de 2021, começam os pagamentos do novo auxílio emergencial Como eu já tinha falado antes, para quem tem cadastro e não recebe o Bolsa Família Para MEI, autônomos, desempregado e os invisíveis Então gente, para os nascidos em janeiro, vocês já vão poder ter disponível esse montante De R$150, R$250 e R$375 na sua conta, certo? Leomaroto, quando eu vou poder fazer o saque? Que eu sei que a forma de pagamento vai ser o modelo antigo Ele é depositado em um dia e o saque liberado com vários dias depois Quando eu vou poder fazer esse saque? Então gente, esse saque vai ser feito para vocês que receberam dia 6 Apenas dia 4 de maio Você pode usar o cartãozinho amarelo do Bolsa Família Por que eu estou dizendo e colocando o Bolsa Família? Porque o saque do Bolsa Família vai ser da mesma forma dos beneficiários que não recebem Você pode usar o cartão cidadão e você pode usar também o cartão da caixa Lembrando que para esses beneficiários que não recebem o Bolsa Família Vocês podem gerar um código e sacar no dia que estiver liberado para vocês Lembrando que esse código vale por 2 horas Então assim que você fizer o código, assim que você gerar a senha Você já vai ter que usar Então é isso gente Liberado dia 6 para os nascidos em janeiro Com saque dia 4 de maio E para a contestação Se o seu nome não saiu agora É nesses pagamentos Você vai poder fazer a contestação Lembrando a vocês Para as pessoas que receberam Em 2020 Se você não recebeu em 2020 auxílio emergencial Nem residual Você não pode fazer essa contestação Porque não dá Um dos critérios do governo é Você não pode se cadastrar em 2021 Só recebe o auxílio emergencial em 2021 Aqueles que receberam em 2020 Independente da sua situação econômica Você não vai poder fazer o cadastro Mais informações eu trago para vocês Até a próxima